Deus, uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida incontaminada com o mundo, uma vida sem mistura com o mundo, homem usando roupa de homem, mulher usando roupa de mulher, aleluia, homem fazendo o que homem de Deus faz, e mulher fazendo o que mulher de Deus faz, simplicidade, pureza, santidade, aleluia, glória a Deus.